Meia Noite E o relógio despertou na minha rua É sinal que eu estou com fome Oh, que horror Um caminhão que transportava os boias frias Numa curva capodou O pipoqueiro na pracinha detretou Feriado nacional Porque sonhou que a seleção havia ganho Outro título moral A qualquer hora botam Cristo no seu vídeo Bebendo uma Coca-Cola Que legal Meu silêncio, tua artista na vergonha Que é o direito autoral A FM, esta frequência maravilha Quase sempre alienada Se geração noventa é a mesma de sessenta Vou guardar minha bengala Que tristeza Será que Freud Me explica por que o homem quer matar a natureza A terra santa A terra santa virou campo de batalha É estupim pra nova guerra Enquanto isto um poeta embriagado Pede amor pra toda a terra Um seresteiro apaixonado canta o tango Da janela da janela de motel Da janela de motel Da janela de motel Meu amor A flor do mato é diferente Pois a gente Pois a gente não tem cheiro e nem tem cor Fui perguntar a seu bigalho Qual o santo do milagre brasileiro Um urubu passou comigo ando baixo Eu tirei o meu da reta Vou embora Pois tá tocando o telefone do banheiro E ao mundo inteiro I love you Fui perguntar a seu bigalho Qual o santo do milagre brasileiro Um urubu passou por mim E voando baixo Eu tirei o meu da reta Vou embora Pois tá tocando o telefone do banheiro E ao mundo inteiro I love you Um urubu passou por mim E voando baixo Eu tirei o meu da reta Vou embora Pois tá tocando o telefone do banheiro E voando baixo Eu tirei o meu da reta 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 Eu tirei o meu da reta